Hoje você vai passear com a gente a bordo do novo Corolla 2015. Este modelo que vamos testar é um exemplar da versão de entrada, a GLI. Motor 1.8, potência 144 cavalos. Bom, a sua aceleração vai de 0 a 100 km por hora em 9,7 segundos. Isso aí é uma média, tá legal? Então, o que é que resta agora? Resta a gente entrar aqui no novo Corolla, não é isso? Colocar o cinto, vamos lá? E acelerar. De início já dá para perceber que ao engatar a primeira marcha e acelerar, o carro responde muito bem. Desenvolveu um bom desempenho tanto na área urbana quanto na estrada, onde o testamos em aproximadamente 240 km. Durante todo o percurso, não escutamos barulheiras. Tem um silêncio interno bem considerável. Segundo o Inmetro, em cidade, o Corolla consome 7,3 km com litro de etanol e 11,4 km com litro de gasolina. Ao entrar no Corolla, de cara já percebi que ele está maior. Isso porque o entre-eixo teve um aumento de 10 cm, proporcionando maior espaço interno. Que por sinal, esse espaço interno está bem atraente. Continua, né? Porque o Corolla realmente tem aquele charme particular. É um carro atraente, é um carro bonito, confortável e que sem dúvida atende as necessidades de quem procura por um sedã de luxo, podemos dizer assim. Outro destaque que fica por conta, mostra aqui o câmbio. Essa transmissão multi-drive está disponível em todas as versões automáticas e possibilita uma transição de marchas com suavidade e possibilita também uma melhor dirigibilidade, conforto e baixo consumo de combustível. E essa transmissão multi-drive, ela procede da tecnologia CVT. Não podemos esperar muito que as linhas de risco e materiais sejam totalmente sofisticados. Afinal de contas, sabemos que de acordo com a filosofia japonesa, a simplicidade, praticidade e a longa durabilidade é que devem reinar. Todos esses mimos e cuidados que a Toyota tem, remete ao Corolla ser um carro que entra ano e sai ano e continua atraindo a confiança de seus fiéis consumidores. Após 47 anos de existência e mais de 40 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, o Corolla conquista sua 11ª geração no Brasil. E essa nova geração chegou para conquistar também o público jovem. A frente do Corolla ganhou faróis ligados aos paralamas e o capó recebeu vincos acentuados no centro e nas laterais. Já a traseira tem os seus contornos da carroceria e do porta-malas ligados às laterais e às lanternas. Vamos falar agora dos itens de série da versão GLI. Ela vem completa, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, sistema de áudio com 4 alto-falantes, CD, MP3, USB, ABS, 5 airbags, 2 dianteiros, 2 laterais e de joelho de motorista, entre outros, confesso que senti falta do sensor de ré. A capacidade do porta-malas manteve-se inalterada, com 470 litros. Essas foram algumas informações do novo Corolla GLI 2015.